e fala meus queridos amigos tudo bem com vocês olha aí meus amigos aqui eu tô com meu pezinho de caju muito carregadinho eu já tirei bastante caju daqui pessoal era até para mostrar para vocês né eu colhendo os caju mas a gente na correria do dia acabo não filmando né mas é para vocês verem como que já tá valendo a pena um pezinho de caju aí você imagina na época seca dessa quente do jeito que tá um cajuzinho desse aqui show de bola com gelo a galera que é bom demais da conta não tem preço não né imagina uma fruta dessa um suco bem gostoso né o galera é tão facinho para ter um pezinho de cajum desse no quintal ó só aqui eu tô pegando tem não vou dar conta de tirar tudo que é três né vou ver aqui quatro tem outro aqui também aí galera só aqui galera eu peguei quatro caju maduro ó e dá para você ver né então vale a pena né pessoal gostoso você ter um pezinho de fruta assim principalmente o caju porque o caju é uma fruta aí que nenhuma fruta nenhum pé de fruta assim tá produzindo praticamente né aí ele vem aqui e dá essas fruta maravilhosa para gente é gostoso demais da conta eu já vou ali para dentro agora já vou bater um suco bastante com bastante gelo bem geladinho galera que é para dar uma quebrada nesse calor né que tá muito quente e lembrando aí galera se você não é inscrito se inscreve nesse meu canal tá bom tem umas dicas eu falando e mostrando como que você deve adubar o seu pé de caju aí de forma correta né qual adubação que você tem que colocar nele em quanto e quanto tempo você deve adubar também para que seu pé de caju produza bastante caju como esse aqui tá produzindo você que a primeira safra dele ó se você perceber como que ele já produziu demais da conta mas um adubinho é bom que ajuda né para fortalecer para suprir aí a falta de nutrientes que falta no pé de caju então você entra com adubo aí pode ser tanto adubo aí orgânico um adubo de galinha esterco de galinha ou bovino mesmo né você pode estar entrando com adubo químico também com forma de cobertura e você pode estar usando 20 10 20 que é muito bom tá e galera é isso aí tá bom um abraço aí até os próximos vídeos valeu e olha aí meus amigos já acabei de bater o suquinho aqui ó de caju um suquinho delicioso maravilhoso agora para vocês verem olha show de bola ó meus amigos tá ali meu pezinho de caju né e tá aqui um suquinho natural ó eu acabei de fazer e eu gosto de fazer assim pessoal porque tem aquele momento que você quer tomar alguma coisa doce né um suco gelado e você já pensa logo no refrigerante você tendo um pezinho de caju assim uma fruta na sua casa ou mesmo uma manga qualquer tipo de fruta você vai faz um suco né bem geladinho com bastante gelo coloca apenas um pouquinho de açúcar e é muito mais saudável né pessoal porque o refrigerante realmente ele ele é de aponês é um suco gelado para poder arrebentar ficar com a saúde da gente né E aí E aí E aí